A CIDADE NO BRASIL 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 E na sociedade, nada consegue andar sozinha. O investimento, na maneira de ver, a gente precisa do dinheiro, sim, para conduzir o nosso trabalho. Mas a gente precisa mais que o dinheiro venha acompanhado nessa credibilidade, nessa fé de que todos estão contribuindo de alguma forma para construir um mundo melhor. E por que nós vivemos nesse mundo? Um modo diferente de ajudar as pessoas, de servir ao próximo, esse tipo de coisa, sabe? É um jeito alternativo de fazer isso. Ajudar muito mesmo a comunidade. A nossa parte é ajudar a comunidade. Nós temos atividades de intervenção, né, que a gente vai a um espaço público ou a uma escola. Essas pequenas coisas que fazem grandes mudanças. Do projeto Souza Aprender Viva, que nós aprendemos mais sobre a AIDS, tem jogos sobre o corpo humano. Como se prevenir, como colocar camisinha masculina, feminina, dicas, perguntas que algumas vezes as pessoas não sabem como pega, como não pega. Tem lá o projeto que é cartão social, que a gente ajuda as pessoas que não sabem escrever, não sabem ler. E a gente, assim, jovem está lá, porque é bom as pessoas escutarem, entendeu? Porque o que a gente segue, a gente também quer que os jovens sigam também, entendeu? Se você, se a sua criança estiver no movimento Bandeirante, desde criança até a fase da adolescência, ela vê esse programa na sua linha de evolução. Civismo, responsabilidade e amor. Acho que o movimento Bandeirante é sentimento. É alegria. Ser Bandeirante é aprender, aprender muito, todos os dias. E aprender por meio de amigos. E como você pode utilizar essa convivência em grupo para o seu futuro. Então, crescer e estar ajudando os outros a estar crescendo também como pessoas, eu acho que é uma coisa muito interessante no movimento Bandeirante. Acho que a gente aprendeu, e se a gente aprender alguma coisa, a gente tem que passar. São várias pessoas juntas e misturadas. E todo mundo com o mesmo objetivo. Se a gente estivesse sozinha, não ia dar certo, mas todo mundo junto, a gente conseguiu. É, Bandeirante é isso, né? Em todas as ocasiões, então, é isso aí. Então, vamos aí. Um, dois, três! Eu quero continuar seguindo o ramo, né? Pra continuar sempre sendo uma pessoa bem educada e solidária. Ah, ser Bandeirante eu acho que é acreditar principalmente no mundo melhor e que a gente pode fazer a diferença. Eu quero ser uma pessoa responsável, amorosa, sincera e amiga. Eu tenho orgulho de ser Bandeirante. Eu acredito sim no movimento. Não me imagino fora, não tem como mais. Ah, ser Bandeirante é uma filosofia de vida. É uma família. Então, uma vez Bandeirantes, sempre Bandeirantes. São as Bandeirantes que vieram pra ficar. Conosco ninguém pode, nós somos de arrasar. Um, dois, três, quatro. Bandeirantes na frente com a união. Tentando ajudar o irmão. Não deixa ninguém ficar na mão. Vamos lá. Eu entrei com sete anos. Eu vim desde ciranda. Espero fazer 90 anos de uniforme. Sim, pra mim eu não quero largar nunca. Tendo sete anos, tô há um ano e meio. Eu me vejo Bandeirantes até morrer. Eu sou desde fada. Eu pretendo ficar a vida toda sem limite até morrer velhinho. Ser um Bandeirantes não é só dentro do movimento, mas em todos os lugares. Por causa que a gente tem que ser Bandeirantes pra vida inteira. E aí Obrigado.